Foco nas micro e pequenas empresas. Eu recomendo que você olhe bem direitinho aí no seu bairro, na sua cidade. Tenha as pequenas e micro empresas como a sua persona principal, o seu cliente ideal. Porque o cara que tem uma empresa muito grande, ele tende, de médio, grande porte, ele tende sim a querer o cara com mais experiência. Mas o cara que está começando, às vezes ele vai, não só pela experiência,